Oi gente, finalmente a minha caixa chegou, depois que já tem um monte de gente gravando o vídeo do ciclo 8 a caixa do ciclo 7 foi quem chegou agora, pra você ter ideia, eu sei que tem um monte de gente aí que sofre com as entregas da Eudora mas fazer o que né, a gente não tem a loja, nem todo mundo tem a loja da Eudora pra poder fazer seus pedidos e a escravo das entregas né, então vamos lá, eu coloquei aqui algumas coisas que eu comprei na Eudora Maceió quando eu fui visitar meus pais, que também é do ciclo 8 e tem a caixa também do ciclo 8 que foi a que chegou hoje então eu juntei tudo pra mostrar pra vocês, vamos lá pra começar, é uma coisa que quase nunca acontece comigo, eu vendi 3 perfumes, 3 Altea esse perfume, ele tem um cheiro bem forte, apesar dele ser considerado de alcooloína mas pra mim ele é um eau de parfum, porque ele dura bastante, ele fixa muito bem e o caminhofaltivo dele é floral amadeirado, eu não sou muito fã de perfumes amadeirados mas esse daqui ele predomina mais o floral do que o amadeirado então eu gosto muito dele e 3 clientes minhas que são fiéis usuárias desse daqui coincidiu das 3, pedi junto nesse pedido né, os 3, Altea, cada uma um mas elas queriam pra usar no São João e a caixa chegou hoje, as festas praticamente já acabaram, acho que só tem uns 3 dias de festa aqui na cidade eu não posso fazer nada, ainda tentei, mas fazer o que? veio também esse kit que tava na revista da linha Neoetage, que é o esfoliante de limpeza profunda é o tônico de hidratação e o mousse de limpeza, porque o tônico a gente usa todos os dias junto com o mousse de limpeza e o esfoliante a gente usa só uma vez na semana né, a gente não vai ficar esfoliando a pele toda senão ao invés de esfoliar a gente vai enfolar então, vem esse kit aqui, ela é da linha Neoetage, é bom pra todo tipo de pele na verdade né apesar de ser Neoetage, que é o que a gente tem da linha Anticinais mas ele pode ser usado pra todos os tipos de pele, tá bom? gente, não liga minha voz não, eu tô meio agripada, com minha fonha né, parece um trafego mas tudo bem eu pedi esse combo que estava na promoção ó, vou mostrar um de cada, mas foram dois, tá? é o hidratante, flor de cerejeira, afora, junto com o body mist, também flor de cerejeira, afora esse perfume aqui, ele é bem suave, tá? aquele perfume que você usa mais assim no seu dia a dia né, pra trabalhar, pra ficar em casa não é aquele perfume que vai durar muito tempo, ele é um body splash, ou seja, ele dura bem pouco duas horas ou três horas no máximo é um perfume bem suave, tá? e o hidratante, ele também é perfumado acho que o perfume dele dura até mais do que o próprio body mist eu gosto muito de colocar na roupa, eu acho que fixa mais do que colocar na minha pele e as vezes quando eu começo a ficar enjoada, eu tiro a roupa e boto outro pronto aí, mas esse aqui eu comprei, tá? eu vendi na verdade o perfume somente o perfume dois desse mas eu aproveitei o combo e pedi junto daqui pra ficar com esse hidratante separado porque aí, vem a jogada eu comprei a caixa de sabonete né, e o perfume já tá vendido mas esse daqui não, então eu comprei a caixa de sabonete pra fazer um conjuntinho tá? a caixa de sabonete também é flor de cerejeira a flor A vem três sabonetes aqui de 90 gramas cada esses sabonetes são bem, bem perfumados isso eu posso garantir mesmo ali bem embaladinho assim, ó mas dá pra sentir ele vem aqui assim no plástico eu sou uma pessoa que eu gosto de receber sabonete eu adoro receber sabonete tem gente que fala, ah não, sabonete não mas eu gosto porque o cheiro não vai ficar na pele da pessoa a vida toda e se você errar o perfume da pessoa? né? o sabonete não, todo mundo usa pelo menos todo mundo toma banho e eu gosto de colocar na gaveta de peça íntima eu gosto de botar no guarda-roupa, perfumando boto pra lavar a mão, enfim então aí eu comprei a caixinha de sabonete pra fazer esse conjuntinho aqui que era pra sair agora também no São João mas deixa pra lá, né? uma hora vai vender então como ficaram dois hidratantes já que eu pedi dois combos então eu pedi duas caixas de sabonete e uma pra cada hidratante tá? eu pedi também esse kit aqui que tava na promoção que é o sabonete líquido e a loção perfumada esse sim é muito, muito perfumado é a mesma coisa que você tá usando o perfume só de usar o sabonete ou só de você usar o hidratante tanto que eu sempre recomendo pras minhas clientes se você usar um desses dois não use outro perfume a menos que seja o mesmo porque senão vai ficar aquele conflito de cheiro o cheiro do sabonete ou da loção perfumada, né? o hidratante com o cheiro do perfume que ela colocar ou ela não coloca perfume e fica só com o cheiro desses aqui ou ela coloca o perfume chique que é pra combinar ficar o mesmo cheiro senão fica meio enjoado então eu pedi esses dois aqui são de 200ml tá? o sabonete líquido e a loção perfumada também é estoque pra vender pedi essa paletinha de blush que essa aqui é a venda é da minha cliente Vivi e ela vem com 3 tons de blush tá um pouco diferente aí na imagem mas eles são mais escuros esse daqui é como se fosse uma cor mais queimadazinha um rosa goiaba queimado esse aqui puxa pra um rosa mais coral e esse aqui no meio tem um pouco de cintilância mas é bem sutil eu acho que nem faz muita diferença assim na pele talvez em quem seja muito branquinha dê pra ver, né? tem um trio de blush esse aqui foi em encomenda da cliente veio também um reconstrói condicionador também já é venda, né? porque como ele é menor que o shampoo ele acaba primeiro então a minha cliente já pediu pra não ficar sem pediu logo o condicionador que ela falou que o dela já tá acabando então eu já veio veio da linha Sol a base e o pó o pó é a cor bege médio que é uma das cores que mais saem que mais tá em falta tá? ele tá meio sujinho gente, será que ele tá quebrado? veio um pouquinho quebrado umas coisinhas aqui, ó mas foi só a bordinha não danificou não tá? pra quem ainda não pediu do novo ele não vem com a esponjinha mais então se você for vender pra sua cliente você pergunta a ela se ela tem o pincel né? de aplicar o pó se não já é uma oportunidade de venda e a base é a cor bege médio 1 pra quem ainda não pediu também essa base eu gostei bastante dela ela tem um acabamento bem sequinho dá a impressão até que já está com pó pelo menos na minha pele e olha que a minha pele é oleosa, né? a minha cor é a bege médio 2 a bege médio 1 ficou um pouquinho clara mas essa aqui é encomenda tá? veio também lápis de sobrancelha essa é a cor universal eu confesso eu não gosto muito de lápis eu prefiro sombra eu acho que fica mais bonito eu acho melhor de aplicar também mas ele é uma cor bem clarinha parece que não presta, né? parece que é bem clarinho mas quando você passa ele dá uma escurecida legal mesmo numa sobrancelha assim mais escura como a minha e ele vem com um pincelzinho aqui, ó pra você pentear a sobrancelha e esfumar também o comecinho porque a gente não faz aquele que negócio assim bem quadradão aqui essa aqui é do meu pelo mesmo mas essa aqui é pintada, ó dá pra ver mas tem gente que pinta com uma cor escura bem pretona e parece que cortou de régua não? veio uma pinça ela não dá pra abrir porque ela vem lacradinha tá? a pinça da Eudora eu vendi, minha gente uma pinça da Eudora cara que só mexiga e eu vendi fazer o que? meu cliente pediu que bom, né? aí veio um pacotinho de flaconete da velvete cristal que são três pacotinhos veio um trio assim do novo, né? se age regeneração extrema shampoo, condicionador e máscara de tratamento duas revistas do guia mais do ciclo 8 que já tá acabando mas chegou hoje e o guia da representante né? o guia mais quer dizer eu falei guia mais guia mais não é aquele não, guia mais é esse aquilo é só guia então esses foram meus pedidos que vieram na caixa e agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Eudora Maceió que também é equivalente a esse ciclo eu pedi o demaquilante bifásico que já é encomenda que ele é muito bom pra tirar maquiagem à prova d'água tá? quando você quer lavar limpar bem o rosto profundamente mesmo tem esse daqui tem o demaquilante micelar de banho que é muito bom porque ele é bem prático né? você usa durante o banho mas esse daqui tira melhor maquiagem à prova d'água como a minha caixa ainda não tinha chegado e eu queria experimentar eu comprei lá dois pacotinhos desse de regeneração aí eu ganhei três flaconetes do Impression em black eu ainda nem abri porque esses dias eu tive dor de cabeça achei da gripe então eu não quis sentir cheiro de nada eu pedi também três esmaltes dois é encomenda que é o cinza perfeito quase um branquinho parece um branco gelo pedi o azul mistério que é belíssimo minha gente que eu queria ele pra mim mas eu não posso a situação tá preta e pedi o cabernet minha gente o cabernet é muito ralo muito ralo depois eu faço a foto e posto pra vocês lá no meu instagram pra vocês verem tá? o meu instagram é batom tropical tá? é... veio outro pó também tinha pedido um pó lá só que essa cor é a beige escuro ele é um pouquinho mais é mais ou menos a minha cor mais escuro pouca coisa que aquele outro e pedi alguns batons então veio cereja xerri que é esse que eu tô na boca que eu amo muito esse batom ele é batom hidratante eu pedi dois hidratantes de boca que é o nascer do sol e o mergulho no mar que é aqueles lip balm não é só hidratante não tem cor nem nada e pedi o batom avelã que ele é uma cor de pele bem clarinho mesmo que ele é hidratante ó ele é bem clarinho também ele é muito lindo pro dia a dia assim é ótimo eu sei que tá todo mundo na febre do batom mate gente mas batom mate na boca seca é horrível fica muito feio então de vez em quando bota um batom hidratante pra tapiar e esse daqui que é o o malva da moda que também é uma cor que eu gosto bastante meio suspeito esses batons eu acho que eu não vou vender não enfim como foi maceió eu não podia trazer muito peso eu comprei só essas coisinhas básicas e é isso gente essa foi a minha compra do ciclo 7 não sei se eu vou fazer o ciclo 8 porque já vai acabar né eu não consegui mostrar a revista pra muita gente poucas pessoas abrem online as que consegui eu tenho alguns pedidos mas acho que vou fazer o mínimo vou pedir pra uma amiga minha trazer de lá da loja de recife porque comprando na loja o valor é menor do que pedindo pelo site e vou partir já pra o ciclo 9 né quando vir a revista é isso tá bom um beijo e agora eu vou correr pra fazer as entregas tchau